Olá, todas as matérias em pauta na sessão ordinária de 4 de abril foram aprovadas, nem todas por unanimidade. Quer saber detalhes dessas votações? Vem aqui comigo no Sessão em Minutos. O parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com manifestação favorável à aprovação das contas da Prefeitura do exercício de 2019 estreou os debates. É responsabilidade do TCF escalizar a aplicação dos recursos públicos, cabendo também a ele julgar a legalidade destas contas. A vereadora Rosiello subiu à tribuna para listar irregularidades apontadas nos pareceres técnicos e declarar seu voto contrário à aprovação das contas. Já os vereadores Lelo Pagani e Silvio defenderam a lisura das contas em apreciação. No fim, o parecer foi aprovado por 9 votos a 1, com o voto contrário da vereadora Rosi. Depois, uma segunda matéria não recebeu votação unânime. De volta ao plenário, após um pedido de vista, o PL 1 de 2022, de autoria do prefeito, alterou os artigos 2º, 4º, 5º e 6º da lei que dispõe sobre a reestruturação do programa Aluguel Social. Ele foi aprovado por 8 votos a 2, com votos contrários nos vereadores Abelardo e Rosiello. Eles afirmaram só concordar com a mudança no artigo 6º da lei. A vereadora Rose falou na tribuna contra os outros artigos e chegou a solicitar que fossem votados em separado, mas o pedido foi negado pelo plenário. A partir daí vieram as aprovações por unanimidade. Olha só! O PL 5 de 2022, de iniciativa do prefeito, regulamentou a composição, as competências e o funcionamento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Mensagem e emenda ao projeto também foram aprovadas. Depois, foi a vez de algumas homenagens. De autoria da vereadora Érica da Liga do Bem, o projeto de decreto legislativo 6 de 2022 concedeu o título de cidadão botucatuense ao doutor Marcelo Lanesa Felício. Já o projeto de decreto legislativo 5 de 2022, de autoria da Mesa da Câmara, concedeu a medalha Reconhecimento Comunitário de Segurança. No pequeno expediente também foram aprovados de forma unânime 20 requerimentos e 6 moções e encaminhadas 5 indicações. E para terminar a sessão, a vereadora Rosiello deu uma explicação pessoal referente a uma fala do vereador Lelo Pagani que ocorreu durante o debate do parecer do Tribunal de Contas. Se interessou de maneira específica por algum projeto ou debate que eu falei por aqui? Você pode conferir isso na íntegra no nosso canal no YouTube ou em reprise na TV Câmara Botucatu. Por aqui, a gente se vê na semana que vem. Até a próxima. Tchau!